A parábola fala o seguinte, era um fazendeiro e o irmão desse fazendeiro, eles estavam conversando. E aí o irmão do fazendeiro virou pra ele e falou, caramba fulano, você viu que o cavalo, aquele cavalo tão bonito que a gente tinha fugiu? Aí o fazendeiro, super sereno, falou assim pra ele, se é bom ou ruim, quem sabe? Aí passaram algumas semanas, passaram-se algumas semanas, de repente esse cavalo volta e junto com ele uma égua rara, muito bonita. E aí ele vira pro fazendeiro e fala, nossa você viu que o cavalo voltou e ainda trouxe uma égua bonita pra caramba? Aí o fazendeiro falou assim pra ele, se é bom ou ruim, quem sabe? Dois dias depois, o filho do fazendeiro foi subir na égua pra tentar domesticar ela. Ele acabou caindo e quebrou a perna. Aí o irmão do fazendeiro de novo voltou a falar pra ele, caraca, você viu, porra, que azar, né? Seu filho subiu na égua que tinha chegado, foi tentar domar ela e quebrou a perna. O fazendeiro torna a dizer, se é bom ou ruim, quem sabe? Um dia depois, estourou uma guerra e todos os jovens do vilarejo estavam sendo convocados pra essa guerra. E aí o menino, como tinha quebrado a perna, não foi convocado pra guerra. Aí o irmão do fazendeiro falou pra ele assim, caramba, não, agora isso aí foi sensacional. Seu filho não vai pra guerra. O fazendeiro volta a dizer, se é bom ou ruim, quem sabe? E aí, cara, essa parábola nos remete o seguinte. O nosso foco, ele não deve, e a nossa energia principalmente, não deve ser desperdiçada nas infinitas possibilidades das coisas, né? As coisas são o que são. Eu tô aqui agora. Meu filho quebrou a perna. Tá, deixa eu cuidar da perna dele. A égua voltou. Tá, deixa eu cuidar da égua aqui. Ah, fugiu. Tá, fugiu. Então é você jogar tua energia e teu foco praquilo que é agora, sabe? E a gente perde tanto tempo, cara, e tanta energia, tanta ansiedade, tanta coisa de ruim a gente bota na nossa cabeça porque a gente fica divagando nas milhões de possibilidades das coisas. Pô, se eu não passar? Pô, mas e se eu passar? E se minha mãe morrer? E se eu... Eu também tenho essas preocupações, é natural. O que não é legal é a gente botar muita energia, muito tempo e se perder nesses pensamentos. Eu tenho uma preocupação gigantesca com a minha mãe.